Cansei do modo competitivo e vim pra Games Club. Raul de faca, bora. Bora lá, hein, rapaziada. Foco no objetivo. Quero ver vocês no competitivo, hein. Quem pinar vai tomar porrada. Aí é ranking de porra? Não tem mais ranking de porra, não, cara. Descobri hoje. Fizeram estratégia no faca, demoroso. Cara, falaram que o servidor da Games Club tá acertando mais bala. Vamos ver se é isso aí mesmo. Vou abrir esse make aqui, vou tentar tocar um tiro. Bora, 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 bora. Só vai. Só vai, só vai, só vai, só vai. É o que? Minha igreja. Calmo, calmo. Sim, velho. Mano, tem alguma coisa errada. Pera aí, rapidão. Essa aí, essa travadeira, quando eu tô apertando pra falar, tá me irritando. Parada. Com o Nip, Nip abri no meio. Tem meio, velho. Tem muita coisa a ver. Vamos matar, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Só tem um só, só tem um só, bora. Mano, eu matou os dois. Pulou bem na hora, mano. Foi mal. Pega esse cara na de costas, entender? Toma o tiro, toma o tiro, toma o tiro. CT, CT. Olha lá, de novo, olha o W não indo. Colocido. Olha lá. Valeu. Estou acima. Estou acima. Estou acima. Estou acima. Estou acima. Vale mais um. Muro de dor. Boa. Só vai, só vai, só vai. Tá na hora B, tá na hora B Mata ele, mata ele, mata ele Não para não Boa, tá barando hoje Mano, por que esses caras estão jogando de 12? É pistol dele Bora, bora, domina a banana BTT BTT, BTT, BTT tripla Pode ser banana, cuidado Domina a banana Olha isso, tá chatão essa badeira, cara Muito ruim Vou comer avançado E BTT, BTT ou tripla, não sei 2B, 2B, domina essa aí, domina essa Só vai, não faz bomba não, só domina Beleza, tá B mano, vamos voltar pra A, volta pra A MF, MF MF laranja, tem MF aí Ah, é, areia, areia, areia Shot com 10 de vida, mano Peguei areia Véi, o time também O time também tá dormindo Por que que vocês estão em MF? Por que que vocês estão em MF? A hora que vocês estão em MF assim Tornis A hora que vocês estão em MF directions Não precisa uniforme Mas escutados Ouvi Espí exceptions Abre junto, abre junto, abre junto Boa, boa, só vai B, só vai B, deve ter um cara no bomba ainda, cuidado, sempre tem Não, tá CT Comeu, rush O cara tá plantando a bomba, marca a smoke Pega ele, pega ele Pega ele, não fica marcando o cara não, rusha pra cima só Sabe por que que muitas vezes os rushes de vocês não dão certo, cara? Porque vocês ficam esperando o cara aparecer na tela de vocês, vocês não buscam ele Cuidado o costas, tá avançando barato Pô, para a mira, para a mira, espera os caras errar, para Pô, meu Deus, ah, tem a madeira Ah, tem a madeira do c****** Vou ficar aqui De boaça Entra no chuchu Tem pé, tem pé, tá indo para o nip aí É isso, gente, que p*** Muita coisa caverna Não sai da banana Bé, diz O que é isso? 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 O que é isso?